Cê não é o cara? Ai, abre a boca, fala! Valeu pra live aí, pessoal! Tudo junto, viu? Fala, irmão! Quer falar? Azeite pra aparecer? Fala agora! Cê não é o cara? Ai, abre a boca, fala! Valeu pra live aí, pessoal! Tudo junto, viu? Vai, meu, meus querido! Agamamou, love, love, jojo! E aí, meus parceiros, meus lindos, meus grandes, grandes amigos! Como é que cês tão, meus parceiros? É, irmão! Que bêbado, cara! Se liga, irmão! Me respeita, cara! Mano, você não pegou as mãos. Olha o bloco que cês fizeram aqui! Cadê a Larinha? Larinha! Olha aí o que cês fizeram aí, cara! Recebi umas mensagens falando de bug do 100, não entendi nada! A Larinha não sabe de nada! A Larinha não sente! Ô, Larinha! Ô, Inocente! Vamos lá, o que mais? Deixa eu ver! É homem ou mulher? É homem? Meu goleiro fez um milagre! Ela lá, viu? Tá explicado aí, pessoal! Eu não sou ator! A Larinha tá falando! E eu não sou ator! Não sou personagem! Larinha confirmou pra vocês! Larinha! Relaxa! Tamo junto! Aqui é a Shark Macedo na Twitch! E eu te falo! Você mereceu! Mas você não joga bem! Sou real! Com todo respeito, né? Porque é mulher não, mas... Pô! Ô! Ô, EA Play FC ruim, cara! Eu perdi... Ó, na moral! Ela é mulher e tal, mas é ruim demais, cara! Nossa, é muito ruim, cara! Rapidão! Pega da loja onde... Não sei entrar dos FCs! A conta do charme do Sharkão! Pera aí! Lembrando que o Sharkão só joga no sem entradas... Quando acaba os tokens! Mas... Quando der... Eu jogo duas WL! Tá? Eu jogo WL no futebol real oficial... E aí no sem entradas! Ultimamente não dá tempo! Mas eu vou tentar conseguir jogar! Por isso... O sem entradas tem que ser mantido... Atualizado! Com o melhor jogador e o melhor spec! Eu vou abrir o pack da loja lá! Tá? Vamos lá, pessoal! Rapidão aqui, ó! Esse é o time sem entradas aqui pra vocês verem! O time não tá tão top! Mas não tá ruim! Tá? Não, pera aí, pessoal! A equipe me zoou aqui, velho! Eu não uso o Ozyman! Eu não uso o Ozyman! Ah, o Ozyman é 5x5, velho! Ah, então pode deixar no time, então! Pera aí! Deixa eu ver o negócio aqui! Esse magoia, equipe! Vai embora! Fazer o outro DMI lá, por favor! Deixa eu ver aqui, pessoal! Ah, temos aqui o de empréstimo! Temos o... Pera aí, rapidão! O Benzema, que não dá pra usar mais! Maçã, em 1984, mandou 40 bits! O Kaká da Bolzá! Chaca, uma hora de live e ainda não teve gameplay! De bala! Seu mercenário! Cala a boca, cara! E o Butra! Top! Vamos lá, pessoal! Abriu o pack da loja! E bora, gameplay! Beleza, cara? Esse time, pessoal, é do sem entradas, tá? Ô, pessoal! Vamos jogar no sem entradas ainda? O sem entradas, pra quem não sabe, é quando acaba os tokens no futebol real oficial! E eu pretendo ainda, antes de encerrar o EFC 24, jogar o WL com essa conta! Essa conta, pessoal, quem cuida é a equipe Chaco Macedo! Deixar ela atualizada, com os melhores jogadores que tiver DMI, pra não correr muito, pra não ficar muito atrás do futebol real oficial, entendeu? Então, essa conta aqui é com carinho, bem cuidada, viu? Então, vamos lá! Abriu o pack da loja, vê o que vai tirar lá! Beleza? Vamos lá! Olha o que tem aqui! Ah, tem um futebol que eu fiz no B4! Vamos lá, rapidão! Ritual satânico mandou sete reais! Em nome de Satã, Senhor das Trevas, Espírito do Mal, Amém! Rei Sante! Satã esteja convosco, Amém! Que da hora! E com seu Espírito, Amém! Satã, a Judaina! Sai fora, vagabundo! Caramba, tiramos o Rei Sã, cara! Não, vou pegar o Rei Sante Maximan, né, pessoal? Que Gapco! Tá louco, velho! Pessoal, pro Honra ao Futebol Real, eu não posso pegar o Gapco! Não posso trair o Rei Sante! Não posso, cara! Não posso! Quanto que tá o Gapco? Ó, o pessoal me impressiona, cara! É, já tem o Rei Sante no Futebol Real Oficial, é verdade! Então vamos lá, então! O chat quer que eu pegue o Gapco! Vamos pegar o Gapco, então! Tá, pega o Gapco aí! Pra não dar discórdia aí! Deixa eu ver quanto que vale ele! É, ele vale uma graninha, é! Quatrocentos mil! Beleza! Vai pro time do Futebol Real, do Centrado FC com jogabilidade de Futebol Real! Deixa eu ver o negócio aqui, peraí! Vou botar no clube aqui, rapidão! Quem que sai pra ele entrar, pessoal? Sai o Omo ou sai o Palmer? Os dois, nove e oito, cara! Tem o Kaká, tem o Dibá, tem o Buter aqui! Deixa eu ver aqui! Ah, é o Ocoxa! Não era o Z-Man? Achei que era o Z-Man, cara! Tô viajando, velho! Achei que era o Z-Man, sério mesmo! É, ficou legal o time! O Dibala entra, pessoal! Não entra, né? Nem o Werner entra! O Buter acho que entra! O Buter entra! Obrigado, irmão! Todos os meus dias com suas lives e vídeos, digitam quem é o Mochacal e adora a mamadinha molhada dele! Obrigado, irmão! O Chacal é mais cancelado essa Twitch, irmão! Obrigado, IFC Lixo, é nóis, irmão! Vamos lá, então, pessoal! Pegue da loja e mata-mata lá no Futebol Real Oficial! Vamos lá! E vamos falar sobre Larinha, pessoal! Larinha, deu o que falar, Larinha! Larinha tá triste, mano! Pegue da loja, setecentos e vinte e cin... Ué? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui! É esse pegue aqui, pessoal? É isso aqui, né? Bora pro pau! A Gamamou Lobby Lobby Jojo! Fazer igual aquele de streamer, segurar a live meia hora pra abrir o pack da loja! Que vergonha, né, velho? Por que outro streamer faz isso, né, pessoal? Segurar o pessoal pra eu abrir pack, mano? Isso é coisa de zerruela, né, cara? Bora lá! Pack da loja, irmão! A Gamamou Lobby Lobby Jojo! Vamos ver a mitada! Foi! Vamos! Ixi! É o King! Boca aberta! Olha, Vanisteroy! Acabei de tirar o cara, velho! Eu acabei de tirar esse cara, velho! Acabei de tirar ele, cara! Nossa! Veio porcaria, cara! Veio can... Nossa, pessoal! Olha isso aí, cara! Não tem o que fazer, cara! Eu tentei, mano! Vamos lá, então! Futebol Real Oficial Mata, mata! Agora, não sai com uma sede, irmão! Esse é meu clube Contra o Futebol Real Oficial Peraí! A Larinha está triste, pessoal! Porque vocês estão ofendendo ela! Vou mostrar o início da conversa! Ô, Larinha! Bom jogo pra você! Mas vamos jogar! Fica apertando Start, não! Por favor! Não ofendi a Larinha, pessoal! Eu sou o Shark Macedo na Twitch! É... No comecinho, até achei que você, como jogador, E aí, Play FC Não é tão Bom na Gameplay E eu achei que eu podia ganhar Mas você mereceu a vitória Boa noite! Só apertei estágio Pra alteração mesmo Men! A Larinha fala men! Valeu! Eu sou novo no... No 24! Mas sempre joguei FIFA! Não entendi! Comecei a receber várias mensagens De várias pessoas! Larinha é super educada, pessoal! Recebi uma mensagem Falando de bug do 100! Não entendi nada! A Larinha não sabe que é bug do 100, pessoal! Inocente! Meu goleiro fez uns milagres! Mas estava oscilando essa WL! Tinha jogo que falhava bizarro! Achei que era problema na conexão! Não, Larinha! É o bug do 100! Valeu aí! Abraço! Larinha! Isso! Abraço! Aí eu mandei! Larinha! Relaxa! Tamo junto! Aqui é o Shark Macedo na Twitch! E eu te falo! Você mereceu! Mas você não joga bem! Sou real! Não jogo bem mesmo! Larinha é revoltada, pessoal! Mas o que jogo foi suficiente para te vencer! Obrigado pela humilhação, Larinha! Não conheço seu canal! Não conheço o Sharkão, pessoal! Ela conhece somente o Paivinha e o Pelegrino! Seu canal no YouTube! Eu sei lá o que você tem! Só pede para seus fãs pararem de mexer o saco! Mandando mensagem! Falando o que eu faço! Bug do não sei lá o que! Beleza! Larinha! Os meus fãs te adoram! Tá? Você virou um herói para eles! Não ache ruim de meus fãs! Adeus, Larinha! É isso, pessoal! Encerrei aqui! É verdade! Eu encerrei aqui! Pare de faltar de respeito! Calarinha! Pô! Aqui é Sharkão, cara! Pessoal, tem que jogar uma do Rivals antes! Vamos treinar! Eu já dei banho em alguns lá, cara! Daí é o papo de Pelicano! Ô, Sharkão! Tá na hora de você começar a ler um livro nas suas horas vagas aí, cara! Não sei, cara! Porque essa leitura tua tá foda, né, cara? Não quero criticar nem nada! Mas é... E outra coisa! Não sei se você leu ali! Ele falou... Ele falou! Sou novo! Seu animal! Não tem nada de Larinha! Aprenda e lê, Sharkão! A Larinha é homem? Vamos se classificar hoje ou não? Larinha é homem? Deixa eu perguntar! Aí, o seu filho da puta! Você tá falando que ela joga mal... Ô, Larinha! Uma pergunta na moral! Você é homem ou mulher? Você mandou pause pra mudar o time? Tá proibida? Não pode dar mais pause na porra do FIFA, caralho? Não pode! Mano, seu cusso! Os fãs só foram lá xingar ela porque você mandou! Você é canalha, machistinha! Você é machistinho! Canalha é machista, cara! Eu sou normal! Gosto do mundo, cara! Ô, Mod! Uma vitória aqui já dá 250 pontos na quarta divisão ou não? Uma vitória! Sim, obrigado! Vamos lá, então! Bit do Shark mandou 7 reais! Ei, Shark Macedo! Só passando pra deixar um incentivo e agradecer pelo rolê de live maneira! Você é o mestre! Obrigado, moço! Obrigado, moço! É isso aí, carô! Vamos! Para isso aí! Que música que é essa, velho? Lampião? Desculpa, irmão! João Maradona falando aqui! Queria perguntar pra você, cara! Minha seriedade! Você joga FIFA todo dia? Não! Só em live! É, cara! Mas de novo esse negócio, cara! Pessoal, comece a torcer! Vocês não querem ver mata-mata? Então torce, cara! Olha aqui! Olha o Sharkão, velho! Jogando demais, Sharkão! Não! Bauru! Ô, Zampolo! Pera aí! Ô, pessoal! Vocês sabem se o empate dá quantos pontos? Que ator, pessoal! Eu não sou ator, pessoal! Mano, se eu fosse ator, pessoal! Sinceramente! Ontem, a hora que eu perdi o jogo lá da nova vitória! Se eu fosse ator, eu continuava live, cara! Imagina o quanto de beats ia ter! O quanto de live-peats ia ter! Porque eu perdi o último jogo! Eu perdi o jogo em ser real-live, pessoal! Eu perdi o jogo em ser real-live! Se eu fosse ator, eu ficava em live! Pra ganhar live-peats, pra ganhar beats, cara! Pô, eu sou um amigo de você! Eu tô um cara que vem aqui pra zoar, brincar! Jogar o jogo estressante! Dar o meu melhor! Cumprir os objetivos! Param de olhar pra mim! E só ver dinheiro, cara! Olha aí, cara! Vamos, Sharkão! Olha como eu jogo, cara! Cai na pornografia no passado, pessoal! Foi no passado, Mods, que eu vi o Pornhub? Eu não sou ator, pessoal! Imagina a minha live, cara! Cara, olha os streamers que tem aí, pessoal! Pega a rank 1, rank 2, as lives ficam cheias, cara! Imagina o Sharkão pegando 11 vitórias, 14, pessoal! Minha live ia ficar... Mano, minha live ia bater 10 mil pessoas, cara! O dia que o Sharkão pegar 11 vitórias, a live ia bater 20 mil pessoas, cara! Eu não sou ator, cara! O dia que o Sharkão estiver pegando 14 vitórias, ela ia bater 500 mil pessoas, cara! O dia que eu pegar 20 vitórias, vou passar o gaulês na Twitch, cara! Se o Sharkão pensasse em dinheiro, cara! O Sharkão ia focar nisso, cara! Pegar 11, 14, 16, lançar o livro! Não é isso, pessoal! Não é dinheiro, cara! É jogar futebol real, cara! Olha, o cara mexeu goleiro, cara! Tempo atrás, eu vi uma mensagem de um famoso... Ele é cantor! Ele me seguiu... Me perguntou por que eu não segui ele de volta! Cara, eu não conheço o cara! Por que eu tenho que seguir de volta? Só porque ele é famoso... Cantor aí... Dupla, né? Cara! Eu não tenho que seguir ninguém, cara! Estava impedido, cara! Não é arrogante, não, cara! O cara me seguiu! Eu não conhecia ele! O cara manda mensagem! Por que você não me seguiu? Você não segue as pessoas que te seguem? Falei, cara! Mas calma aí, eu não te conheço, irmão! Eu sou obrigado a seguir quem não conheço, cara! Ah, olha isso aí, cara! Pô, isso não existe, tio! Mano, olha isso aí, pessoal! Eu mexi o goleiro, cara! O Madeiro tá rico por causa de você! Você não pensa em fase presente pros inscritos, mas pro seu amigo que você paga tudo pra L.A. e você paga me! Olha isso, pessoal! Eu mexi o goleiro! Olha como esse jogo é, cara! JOKER COMANDEIR UNDERLINE DEU RESULVE 14 MÊS! SALVE HERBAU! BOA NOITE CHUBACA MASSEGO! Um abraço para você, PMJ! SEU PUTO OOO! TETRA ADCONI! Olha isso aqui, cara! ZERUM BARRA 19 MANDOU 50 BITS! PQ, SEU NARIZ TÁ BRANCO, EIN? É... Fala meu que do GRANDE, 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 LEANDO SARAIVA! Fala meu que do MARCULO! Fiquei sabendo que quando você tá sozinho, você se mela inteiro de gema de ovo. Pega a farinha de rosca e fica rolado nele e fala que é o charca milanesa. É verdade? Não sou isso não, cara! Jamais, cara! Falando bosta aí, cara! Valeu, Joker! Obrigado pelos 14 meses, irmão! Eu vou conversar pra vocês, pessoal. Eu gostei de ser chamado. Eu gostei de ser chamado. De Capitão Pátria da Twitch. De um underline de resubo seis meses. Uma pena que a live coisue suai. Todo dia a mesma coisa. Mesmos bordões. Mesmas frases. Muito chato. Você precisa inovar e parar de tentar copiar o adulto. Dofera nos tempos antigos. A Dofera? Nunca assisti a Dofera, cara. Nem nos tempos antigos. Nem hoje assisto, cara. Todo respeito a ele. Mas não é do meu horário, cara. Tá. Pega o Davidson aí, pessoal. Dá um ban, cara. Cara, o Dofera é top demais o conteúdo dele. Mas eu nunca assisti ele, cara. Eu assisto ele de vez em quando antes da minha live, cara. Para ele ver melhor. Nunca vi ele no passado, cara. Nunca vi o Dofera no passado, mano. No passado eu assistia Douglas Gamer. Tio Speed. Eu assistia o Gão na StreamCraft. Eu assistia a FIFA Live na Mixer. Eu assistia outros streamers. Eu não assistia o Adolfo porque ele não era do meu horário, cara. Entendeu, cara? Então não fala bosta aí, não, cara. Se é fã do Adolfo, te respeito, cara. Mas eu não assisto o Adolfo. Eu não assisto o Adolfo nem o Carpentieri. Charcão, é... Mas por quê? Porque não é do meu horário de Twitch. E eu gosto do Carpentieri que é meu amigo. E aí? Sabe qual é o streamer que eu assisto? Pelegrino, às 14 horas. O Paivinha. E outro streamer que eu não abri-live. É no meu horário que eu consigo assistir. O Adolfo eu assisto de vez em quando, antes da minha live. O Carpentieri, eu não consigo assistir. Como é que eu copio o streamer, seu idiota? Tá me tirando, seu bosta? Eu sou autêntico, seu idiota. Todo mundo quer começar a fazer live. Chega aqui que eu faço. Não copio o streamer. Copia o Adolfo, se liga, moleque. Vai tomar a c****, cara. Supervinier Underline 2 mandou 50 bits. Os streamers que você assiste. Madufraga, Amorant, Aline Farias, Andressa Uragi, Nariuzinho, Julia Batis, Grazi Mourão. Coitado, irmão. Não tem problema não. Vou jogar 20 ribos hoje. Chate, viado, mandou 7 reais. Lógico que você não assiste, Paivinha e Adolfera. Tu nasceu em 1910. Autêntico é minha rola, Charcal, seu veado. La Chafinho, deu resub 3 meses. Salve, Charc, mamagrelo. Caro, ontem eu e o chat estávamos na torcida. O que você fez ontem foi inaceitável com seus subs. Você tirou o pé e desnareceu a Adolfera. Eu tirei o pé e eu já expliquei isso aí, cara. Você me deu banho só porque eu dei minha opinião em momento em que eu te ofendi. Foi uma crítica construtiva. Abaixa o censuro e ditadura. Vai tomar um c****, cara. Eu estou copiando os outros, cara. Não tem essa não, cara. Obrigado aí, olá, chefinho. Obrigado, irmão. Não, o que eu mais ensino, cara. Não copie streamer, cara. Carvalho que eu estou copiando streamer, cara. Olha o meu jeito aqui. Autêntico real, cara. Rossi mandou 7 reais. Charcão, seu horroroso, me deixa com raiva sua gameplay. Desinstale o jogo, procure um coach. Esta feia é a coisa. Ate a minha avó é melhor. Juninho mandou 50 bits. SANCIO SANCIO A minha venda foi 2,25 reais. Aonde? Quero que você prove isso, aonde? Os caras viajam, mano. Se eu copiasse as lives de streamers que eu assisto, né, cara? Eu assisto os streamers aí muito pouco, cara. Mas vamos lá, pessoal. É, tem Black Picks aqui, né? Deixa eu ver. Shark Toduro mandou 7 reais. Sharkal, eu sei que você não copia o Adolfeira, pois ele é petista e apoiador do Lula. Aqui somos todos patriotas. Não, Sharkal é pátria e pátria, velho. Sharkal nacionalista, cara. Conselho mandou 7 reais e 21 centavos. Mano, na próxima live, vem com os pontos pro Mata Mata já farmados. Ninguém quer ver VC jogar rivals. VC tá passando bérbida de verdade. Eu achei que tava farmado os pontos, cara. Que raiva. Eu achei que tava farmado os pontos, cara. Valeu, Lucão. Shark, o Mata Adolfeira mandou 5 reais. Mais fácil eu falar o que você não copia. Agora, se eu for falar tudo que você copia na Alcabe aqui na mensagem. Já muda o nick para Sharkfera9. Não, eu copio o Paulinho Louco. Eu sou personagem. Eu sou personagem. Eu copio o Paulinho Louco. Babaca. Olha esse sol. Quem joga nesse horário? Meio dia, cara. Olha isso aí, cara. Vai se f***, cara. Olha essa merda, cara. Olha essa merda, cara. Olha essa merda aí, cara. Não dá pra jogar desse jeito, pessoal. Pera aí, cara. Rapidão. Você vai ver. Vou ganhar desse cara assim, cara. Shark Cover do Adolf mandou 7 reais. Pelo amor de Deus. Seu Adolf do Paraguai. Crossplay do Adolf. Para de copiar a live dos outros. Seja original. É, tô copiando. Por isso que só leva ferro. Otário. Tô copiando. Tô copiando live todo mundo, cara. Shark imita Adolfeira mandou 5 reais. Já comprou aquele banco para ficar batendo e chamar de banqueta. Você imita o Adolfo da antiga que dava rages, etc. Vamos inovar a irmã. É, é. É imito mesmo, cara. Além de copiar, o Adolfo está copiando o pai vinha fazendo live de óculos falso. É original, meu. Tá original. Originalzíssimo. Olha o sol no estádio, cara. Eu tenho olho claro. Cara, viaja, cara. Oi, Stênio. Vê se é teu irmão. Tailandês é original, cara. Armani, cara. Ô, Sharkão, você tá ligado, né? Papo reto. Você não é meu parceiro? Você é meu parceiro, né? Então, o parceiro fala real. Mano, realmente você é autêntico. Você não copia ninguém. Ninguém, ninguém desses nomes que você citou, você copia. Sabe por quê? Ninguém desses caras fica incentivando a fumar mac... A cheirar... A pornografia. É igual você incentiva, meu parceiro. E outra. Você admitiu na segunda-feira que você trabalhava em desmanche lá de carro roubado lá e vendia pros caras e nem falava que era peça bode. Então, mano, realmente você é autêntico. Realmente. Cala a boca, cara! Pessoal, sumiu a tela aqui ou eu tô cego? Pera aí. Por que que o monitor tá enxergando o outro não, cara? Que merda é essa? Como é que pode isso? Cara, o monitor não enxerga de lado. Ah, não! Se eu fizer assim, eu enxergo. Assim não. Só o outro. Que merda é essa de monitor, cara? Pera aí pra eu transmitir o jogo aí, ó. Não vou conseguir transmitir, cara! Pera aí pra eu transmitir o jogo aí pra eu transmitir o jogo aí pra eu transmitir Boa! Charcão, para de copiar o banqueta, rapá! A izinha fica te ajudando aí, mandando embapetote, mandando não sei quem aí pra você. E você é ruim demais, cara! Você é muito ruim, ajudado pelos canadenses nojento! Copia ninguém, não, cara! Fala bosta aí, cara! Pessoal, alguém pode entregar uma aqui pra ir pro mata-mata, por favor? Quarta divisão! Não tem como ganhar os caras aqui, velho! Alguém pode entregar uma aqui? Vou fechar essa merda aqui, fica a vitória, hein, senhor! Alguém pode entregar uma aí? Pô, o Parazinho falou pra mim eu transmitir os jogos, vou conseguir transmitir os jogos, cara! Iago Alves mandou 50 bits, oi Charcão! Queria contar uma felicidade! Depois de acompanhamentos médicos e de mudanças, graças a Deus estou liberto da pornografia! Foram seis anos de luta! E muito obrigado pelos seus ensinamentos em live, me ajudaram também! Gosto muito do seu trabalho! Amém! Te amo! Pô, se classificar, cara! Que hora que é o jogo do Pedro e do Fifeiro? Pergunta pra mim lá, pessoal! Agora? Não é agora! Não é agora! Pelo amor de Deus, cara! Só pega cara viciado nessa merda! O cara tá me zoando aqui, velho! Mas tô com pressão, né? Boa! Tamo ganhando também! Tá bem! É agora! Pera aí, ó! Ô, Thiago! Pera aí, mano! Fica essa mensagem aí, cara! Bold, Mickey... O Milk agora! Ah, o Bold e o Leite agora! E depois é o Fifêncio e tá! Beleza! Valeu, Miguel Coen! Obrigado pelo... Pelo... Pelo primeiro sub aí! Clamação Grupo aí, cara! Pelo amor de Deus! Cara, empatou o jogo, cara! Que merda é essa, cara? Pera aí, pessoal! Clasificar aqui primeiro! Para de me ligar, seu... Esse cara... Pô, na moral, Charles, você é safado, filho! Pô, o Kaká passou, lembra ali, uma bola no mês, você não tocou a bola, prefiro ficar discutindo outra coisa, eu tô representando o chat aqui pra falar a real. Pô, nós não podemos falar nada aqui no chat, se o cara pede desculpa, ele é humilhado. Se o cara fala... Nossa, olha lá, o pai vinha e falou mal de ser, ele é humilhado. Pô, não dá, velho! Outra coisa, Charles, que eu tô com cinco iPhones pra vender, velho! Vendi um... Você vende quatro pra mim, hein? Aí depois não é ser certo, filho! Não, não é pra tocar ali, cara! Vai mandar zap, cara! Tô em live, meu! Nossa, mano! Esse cara não respeita eu mesmo, hein, cara! É porque eu vou perder o contato com vocês, sabe por quê? Ó, não pare de me ligar. Beleza, você quer falar? Fala, seu bosta! Fala na live aqui, esqueça de aparecer seu merda, fala! Fala, caralho! Tá com vergonha agora? Fala, caralho! Galera, vamos lá! Vou ver com o Parazinho lá, se ele quer que eu transmita o jogo, se é pra eu poder entrar na cal lá. Vamos lá ver o jogo dos caras lá, beleza, irmão? É o Pio, né? Vou dar o ganho pro Pio lá. Amanhã nós voltamos e termina o jogo mata-mata, beleza? Vamos lá ver o jogo dos caras lá. Tá? Boa Copa dos Streamers, amanhã mata-mata do Charcão. Vou ver se eu vou entrar na cal, se é pra transmitir. Ah, não sei o que é pra fazer, tá? Se atrapalha, fica ligando. Mandando um monte de bosta aí. Valeu pela live aí, pessoal! Tamo junto, viu? Fala, irmão! Não quer falar? Não quer desaparecer? Fala agora! Se não é o cara! Aí, abre a boca! Fala! Valeu pela live aí, pessoal! Tamo junto, viu? Fala, irmão! Não quer falar? Não quer desaparecer? Fala agora! Se não é o cara! Aí, abre a boca! Fala! Valeu pela live aí, pessoal! Tamo junto, viu? Cara, eu tinha combinado com o Parazin, pessoal, de transmitir o jogo, de participar lá do bagulho, sei lá quem combinei com ele lá. Depois eu vejo isso aí, cara! Tá? Vai deixar o saco, cara! Ó, vou trocar de chip, tá? Vou trocar de chip, e acabou o contato com o grupo 1 e o grupo 2. Vocês perderam minha amizade, cara! Ó, não par de ficar ligando, ó! Não par de ficar ligando, tá? Acabou a minha amizade com vocês! Acabou! Grupo 1 e grupo 2, não vai ter o chacão mais! Deixa eu fazer live, fica mandando mensagem, ligando, problema de vocês! Acabou! Eu vou pegar todos os números que estão me ligando aqui, e vou pedir para excluir do grupo, tá bom? Seus paus... Eu vou pegar todos os números que estão me ligando aqui, eu vou pegar todos os números que estão me ligando aqui, eu vou pegar todos os números que estão me ligando aqui, eu vou pegar todos os números que estão me ligando aqui, eu vou pegar todos os números que estão me ligando aqui, eu vou pegar todos os números que estão me ligando aqui, eu vou pegar todos os números que estão me ligando aqui, eu vou pegar todos os números que estão me ligando aqui, Obrigado.